Hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês a camisa de 2019 do Juventus Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Aqui o Hamilton com mais um vídeo e mais uma camisa do Juventus pra apresentar pra vocês Essa camisa aqui é de uma marca que nunca tinha fornecido antes ao Juventus, a Luri Empresa que fabrica uniformes, fabrica uniformes escolares, fabrica roupas esportivas também Fica no bairro da Tua Pé em São Paulo Essa camisa aqui tem alguns detalhes bem curiosos e bem interessantes que nós vamos poder observar Primeira camisa do Juventus que traz o distintivo emborrachado assim Como um pet emborrachado, com a estrela também emborrachada Com uma texturinha aqui e um relevo também Que é uma tendência mundial aí, segundo nos informou na época a Luri Realmente algumas marcas vinham fazendo os distintivos assim Por exemplo, a Umbro vinha fazendo assim O tecido ele é sublimado, a camisa é toda sublimada Todas as estampas aqui que aparecem são todas da sublimação Com exceção do distintivo que é o transfer emborrachado Essa textura aqui do tecido ele imita um algodão mesclado E ficou bem bacana O problema sempre do grenar na sublimação é que ele acaba perdendo um pouco do tom Ele foge um pouquinho, fica um pouquinho mais claro Não fica aquele grenar escuro que a gente gosta A camisa possui também aqui um outro detalhe emborrachado Que é esse pet aqui na barra da camisa, a próxima barra da camisa Que finge que é no grande série, mas todas as camisas tem o mesmo número É só pra fazer uma cena A camisa possui na lateral também um recorte aqui com uma parte com o tecido mais flexível Que facilita não só a ventilação como também a elasticidade da camisa E nas costas a camisa Vou puxar aqui pra frente pra ficar melhor A camisa tem esse recorte aqui do ombro Que lembra muito as camisas da Nike Tem também esse outro detalhe aqui E a marca, o nome da Alure aqui atrás O tecido é também da mesma forma que na frente sublimado O número também é sublimado, não é classificado, não é transfer nem nada Tem aqui dentro do número o símbolo da Alure O número parece com aqueles da Nike antigos Os Adidas também usam um número parecido com esse A curiosidade é que antes do lançamento dessa camisa Foi postada pela fabricante nas redes sociais dela Uma ilustração de uma camisa com uma faixa horizontal na altura do peito branca E dentro dessa faixa duas fitinhas Uma fitinha verde e outra vermelha A marca excluiu a foto das redes sociais e não se falou mais nisso Provavelmente era um modelo de estudos que acabou sendo acidentalmente divulgado Ou então apenas pra aquecer os ânimos, as expectativas dos juventinos E essa camisa foi uma camisa que deu sorte O Juventus fez uma boa campanha na Série A2 Quase chegou lá Mas acabou não conseguindo o acesso daquela campanha de 2019 Bom, essa aqui então é a camisa da Alure de 2019 Que apresentamos aqui hoje no nosso vídeo Se você gostou não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo E seguir também o Manto Juventino nas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo com outras camisas e outras curiosidades do Juventus Até mais Até mais Tchau Tchau